Olá, sócio do Santos Futebol Clube. Quero convidar você para votar na Chapa 4, para termos de volta o nosso futebol. O futebol do Santos Futebol Clube. O projeto do torcedor do Santos. Não o projeto de nenhum técnico, mas o projeto que é nosso, que é a nossa alma. É isso que nós queremos, o futebol de Robinho, o futebol de Pelé, o futebol de Neymar. Chapa 4, no dia 6, é o que eu lhe peço.